Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, sou eu mesmo. Bom, no momento romântico... Tá bom. Estou indo para aí agora. Hum? Amor, vamos. Vou sim. Com cá, eu te conto. Ih. Oxi. O que foi, amor? O que aconteceu? Estou dizendo que está rolando uma festa na minha casa. Só que não tem ninguém. Quem está dizendo? O porteiro me ligou e falou que tem um motivo reclamando. Do que? Que caralho. Oxi. Mas teu irmão está dando festa hoje? Meu irmão não está em casa, nem meus pais. Eles estão viajando. Eita porra. Eu acho que é engano, mas de qualquer forma a gente vai ter que ir lá, né? Tá. Eita porra. Não, o que me impressionou esse primeiro minuto é que travaram o JC de dar o anel para a Bia. Pô, era um momento especial. Ele ia dar o anel e foi interrompido. Amor, a porta da minha casa está aberta. Oxi, velho. Vai, louco. Tem gente chegando. Então, estou indo para louco e parece a Ana ainda. O quê? O que a Ana está fazendo na minha casa? Por que a porta da tua casa está aberta, Beatriz? Não tem ninguém aqui em casa. Vocês sabem. Meus pais viajaram. Não, mas... E o seu irmão? Meu irmão viajou também, uai. Você tem certeza? Ele não voltou. Mas o carro dele está aqui na garagem. Mas ele viajou de avião. Oxi. Não é, meu irmão. Mentiu? Tem um primo? Sei lá. Então, onde não? Quem vai vir aqui em casa para fazer festa? Nossa... Wtf. Eita lasqueira da peiga. Música alta, vida. Não sei, mas não é, meu irmão. Certeza. Só se meu irmão mentiu. E ele está aqui. Mas sei lá. Tá cheio de gente, amor. O mano pode, pilantra! Vai morrer, hein? Eu amo a sua mãe. Vai morrer, hein? eu amo a sua mãe tá maluco eu fui ontem na festa foi top 2023 foi mesmo fumou pode quero saber se você formou pode zinho porque eu só tô vendo chupa pode nesse rolê ela é moça tá com um segundo de vídeo eu já pude perceber que mano o zanela é o culpado de tudo mano ele que agita e ele que incentiva eu acho que é o zanela o que vocês acham vocês acham que não é ele é o gabe o cara é que o zanela tá sempre em tudo e o gabe sempre inocentado isso tá me matando mano vamos ver vai é paula oi oi mano e aí tudo bem prazer festa do que festa do 90 bota o taspe aí no dia seguinte meu deus a polícia chega e o que vai ser o culpado sou eu vou ser preso só de estar na festa mas isso aqui é a casa da bia cê sabe né vamos descobrir quem que é o dono dessa festa velho oxe mano que bizarro a visca música mickey mouse é isso que tu faz no rolê eu chupa pode ai me fudeu completamente os cara tá no rolê ouvindo beat do mickey mouse mano tá maluco não 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 embrasando fumando pode ao som de visca música não essa festa sudoeste tem chupa pode óbvio que tem chupa pode ó piscar música mickey mouse vocês iam gostar do rolê desse eu adorar open pod joão 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 meu jesus amado são cenas que a gente nunca mais vai ver na nossa vida uma pessoa aleatória um calvo nitidamente aqui no canto direito os anel impressionado com joão o túnico de boné e champions o punheta sorrindo e o vendedor de cigarro e aná pegando moleque porque pixel do caralho mano túnico guardando pode no bolso e aí não para aí alguém me explica que palhaçada é essa que tá rolando aqui por favor a culpa é sua Maradona Gabriel Gabriel minha casa enquanto meus pais estão viajando no meu irmão também todo mundo como assim Gabriel ai porque eu tava sem net ontem eu queria muito ver isso ao vivo cara meu deus que vídeo maravilhoso mano esse vídeo tá maravilhoso quem não assistiu o vídeo ontem pra ver hoje aqui na live acho que uns 70% pelo menos esperou eu acho que palhaçada essa aqui porra a gente vai conversar que foi dessa vez eu quero que você me explique o que que você tá fazendo aqui na casa da Bia cheio de gente Gabriel você não falou pra mim ficar à vontade aqui ah não você não tá me falando isso Gabriel Gabriel esse cara é maluco eu deixei eu falei você fica à vontade pra vir na casa da Bia quando você quiser agora não significa que você pode botar 50 pessoas aqui dentro da casa dela você tá doido imagina alguém rouba alguma coisa quebra alguma coisa como é que você vai pagar isso aí mas e agora o que eu faço tá todo mundo aqui mano pedi pizza pra cacete pô será que se eu tivesse nesse rolê e sumisse alguma coisa eu ia ser o acusado primeiro suspeito ah foi o táspio foi o táspio foi ele foi o táspio lógico que foi o táspio você ainda tem dúvida olins Gabriel eu vou deixar passar dessa vez na verdade eu não vou deixar passar não você não vai passar livre dessa eu vou te dar um castigo por isso só presta atenção mas e todo mundo que tá aqui desculpa eu vou ter que encerrar a festa mas mano com o condomínio é longe vai como é que todos vão ir embora agora ah Gabriel do mesmo jeito que eles viram é do mesmo jeito que eles vão ter que ver tudo bem bem primeiramente queria saber se pode mandar a salve segundamente volta um pouco antes dos anelável jc você vai ver o natan usando o pôr de terceiramente você do canal de cortês vem para a live todo dia menos sábado às 7 horas noite é isso tá eu volto pra ver pega o tempo do pixel pra mim acabando esse vídeo eu já volto pra lá e vejo pessoal dá um minutinho aqui rapidão prazer meu nome é João sou irmão do Gabriel e... bom acho que o Gabriel tem alguma coisa pra falar pra vocês né doutor Gabriel que vergonha né rapaziada eu pagaria qualquer valor pra não viver esse momento que o Gabe tá vivendo mano pô é vergonhoso tá querendo ou não pô é... querendo ou não é uma situação meio vergonhosa porque eu já passei por isso não foi eu em si mas pô eu tinha 14 anos eu tinha 16 anos e um amigo meu deu uma festa na casa dele pô eu queria enfiar minha cabeça num buraco de vergonha nessa hora muito vergonha cara muito vergonha rapaziada ué o que eu tô fazendo aqui João oxi eu sei lá não sei como é igual ô pera aí segura aí ô sacanagem olha o que você tá fazendo mano o que você tá fazendo mano pelo amor de Deus ô vocês estão na casa da minha namorada pelo amor de Deus ô bonita ô agora não é hora irmão vai brigar mano pelo amor de Deus ô rapaziada pera aí ó se liga ô pera aí ô Fimose pelo amor de Deus mano seguinte é o Fimose Pessoal teve um desentendimento o Gabriel acabou confundindo as coisas sinto informar vocês mas todo mundo vai para casa por favor não não todo mundo vai para casa não sério acabou a festa ninguém vai embora oxi por que? ninguém vai embora ninguém vai embora da minha casa oxi e amor para as pentes hãm amores amores ô pera aí rapaziada vem na moral vem vem e vocês que vão hein oi 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 filhado que vídeo bom do caralho come a pizza lá que vocês compraram come essa pizza logo e depois vai todo mundo embora já já está tudo na barriga do tunico vai chegar lá só vai ter as caixas oi amor calma olha antes de mais nada eu quero te pedir desculpa porque a culpa é minha se teve algum dano eu vou pagar se quebrar alguma coisa eu vou pagar a limpeza que seja eu vou pagar seus pais só não podem saber disso senão a tua mãe nunca vai falar comigo de novo masco coisa de criança amor não é isso o que foi? o que foi? olha o meu o que que o que que o que que significa? o que que significa? se não vai ficar desarrumado alguém entrou e fez isso não não é possível você está duvidando de mim pô quem será da casa que sabe tipo mexer em porta para entrar? acho que eu estou viajando não eu não estou ouvindo de você mas mas acho que eu estou viajando caraca eu sou pobre e me dá dinheiro te amo mas você está me dando dinheiro sendo que vou não entendi esse plot twist duvido mandar de novo duvido eu deixo assim meu armário aqui sempre fica impecável pô preciso juntar 140 reais para pagar um minezinha tropa conteúdo novo mano bom pelo menos ninguém roubou suas eu roubou suas bolsas pelo menos eu não sei né eu não sei como eu vou saber ok você está dizendo que foi um roubo então não eu não estou falando que foi um roubo mas eu estou falando que olha isso aqui eu não deixei assim sabe que eu estou ficando na sua casa como que está assim meu quarto oxi ok então vamos organizar ver se você sente falta de alguma coisa pensa sei lá qualquer coisa agora eu não consigo lembrar sei lá tem muita coisa na sua casa eu não sei como você lembrar essa coisa pensa em algo valioso que você tem você tem algo de valioso aqui é claro além das 300 bolsas e não sei cara eu não faço ideia o que eu tenho de valioso o que foi tem o que é só meu anel é valioso aqui esse aí vale uma nota esse aí para você conquistar vai ter que desembolsar uma grana pra porra pô mas tá guardado ninguém sabe onde tá né cara tem o que tem o que o que amor amor fala comigo é tinha um relógio aqui relógio? aham que relógio? tinha um relógio aqui um rolex rolex? um rolex um rolex custa no mínimo rolex mais merda um rolex mais bosta 15 mil o mais lixo de latão de aço quem comeu a buceta da rolex? não, 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 não eu tinha dado pra minha mãe onde que tá, meu Deus? onde que tá, onde que tá onde que tá, onde que tá, onde que tá, onde que tá, onde que tá pode banir pensa o tempo, onde que eu deixei o xixi, mano, não sabia que você tinha um rolex você nunca me falou eu não tenho é da minha mãe eu só fiquei com ele um dia porque eu tirei uma foto mas ela pediu pra eu não postar também porque ela tinha medo cara será que custa quanto um desse, velho? onde que pode dar? amor, você tá em cima desculpa, eu sou Porra, que situação, cara E aí, pi, u Tudo bem, me dá um minuto do seu tempo Maquito na voz Sim, seu moderador Trago notícias Tu de castigo porque eu ficava 14 horas por dia no PC Não tu zoando E outra notícia Meu bança é amanhã E vai se foder O chá treina aqui GG, Maikito, Liberdade canta amanhã, hein, papai Você está entendendo que é um Rolex, o meu avô morreu Você quer que eu faça o que, Beatriz? Ué, foi seu irmão que fez isso Ai, graças a Deus Achou E ela ama o relógio Achou essa porra, caralho Nossa, histérica Você está louca, imagina Não, mas quem que deixa também uma caixa de Rolex Mas eu não deixo aqui Tá, mas eu não deixo aqui, ele não estava aqui, ele fica escondido Quanto vale um Rolex? Ah, e a inocente está felizona da vida Extrapolando felicidade Com a porra do Rolex na cama E estava no armário Vai estar cheio, confia Você vai abrir, ele vai estar aí Vai estar aí Pô Ai, não sei, ué Sei nome de quanta mil Não sei Eu amo a sua mãe O seu filho da puta Para de doar 100 bits, seu merda Tem vários modelos, né? Essa aqui parece já de uma caixa ladinha Deixa eu ver como é que der Eu amo a sua mãe Tu tá me estressando Você tá me estressando Meu Deus Nossa Minha mãe vai me enganar Eu amo a sua Calma Eu já sei o que eu vou fazer O que você vai fazer, velho? Ele não vai colocar todo mundo na porta de uma porta E falar Entra cada um agora E sai Mutei Não, Beatriz Fica calma Fica calma Eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito Beatriz, eu vou dar um jeito O cara no meu chat tá mandando sabe o quê? Ai, o Tonico comeu Tonico comeu, elógio Oh, tem umas paradas que vocês falam Que não faz sentido Você acha que o cara mastigou o Olex? Sim Vocês estão malucos Vocês estão loucos Porra Só fala merda, cara Tá querendo se entregar por quê, Tonico? Tá querendo sair de manso por quê? Já roubou da outra vez umas paradas Cara, vamos lá, né? Eu moro longe Vamos lá, né? Difícil de achar É, na verdade Tem uma parada pra contar pra vocês Saiu? Saiu? A noite de vocês tá só começando Eu sabia Mano, eu sabia que você entendeu João Mano, o que você tá trancando a porta? É pra ninguém sair da festa? Não Pra que você tá trancando, João? Ih, Zanela Tá se inscrevendo Deixa eu não ir pra festa? Por que você tá trancando? É lá, Zanela Nossa Galera Tem uma parada pra falar pra vocês O filho da puta ainda tá usando máscara Só ele Ele, teu cu, bambu e o meu saco Pô, que cringe, cara Que... Bom Não sei nem como comentar Mas enquanto eu e a Bia Deixa eu fazer uma pergunta Alguém foi embora antes de eu chegar? Não Não Ah, é? Perfeito, então A parada é que eu subi lá no quarto da Bia O quarto da Bia tava revirado Todas as coisas dela jogadas no chão Eita E roubaram Uma joia da Beatriz Ih O que? Roubaram Uma joia da Beatriz De mais de 50 mil reais O que? O Maradona não expressa a menor reação Ele tá olhando pro lado assim, ó Suspeito E a parada é o seguinte Tô chamando a polícia E ninguém Vai embora daqui Até eu achar Puta que pariu Pô, eu acho que esse vídeo foi melhor que o rolê que eu dei, mano Não, é impossível ser Mas foi parâmetro Esse vídeo foi God Esse vídeo foi God E esse vídeo foi PogChamp Foi o verdadeiro Cackw Mas agora, fiote Agora Ninguém sai daqui até acharmos quem Tô bom Tchau